O que é que fez a diferença e te ajudou a conquistar o troféu? Acho que fui duro durante o jogo todo e acho que isso fez a diferença. Tu já tinhas a experiência das finais anteriores, achas que isso também ajudou a fazer a diferença? Sim, acho que ajudou. Ainda és muito novo, mas agora que tens o sub-12, sub-14, sub-16, já começas a pensar no sub-18 ou uma coisa de cada vez? Sim, uma coisa de cada vez, mas claro que espero também ganhar sub-18. Tens o primeiro ano de sub-16? Que objetivos é que tens para os próximos tempos? Enfim, fala-me um pouco do que queres alcançar. Quero tentar fazer bons resultados em torneios juniors e tentar subir o máximo possível também no ranking ITF. Muito obrigado Gonçalo, muitos parabéns.